Bom dia meus amigos de Uruçuí, aqui é o jornalista Cobra Choca, Voz do Povo Estou aqui no bairro da Areia, bem pertinho da igreja de São José Aqui na rua Alameda Antônio Costa, naquela rua que fica o antigo postinho de saúde Eziel Simpreço Estou aqui a pedido dos moradores que vão fazer um pedido aí ao nosso secretário de infraestrutura Ribamar Matheus, ao nosso prefeito doutor Wagner Para mandar dar uma limpada aqui, porque está causando doença para eles aqui Trazendo doença para as suas casas, vou conversar com as moradoras aqui Deixa eu mostrar como é que está esse esgoto aqui Aqui vem do pé do morro ali, vou conversar aqui com essa senhora Bom dia senhora Bom dia Como é o nome da senhora? Valdira Dona Valdira, a senhora tem reclamado aqui desse esgoto, ele tem trazido doenças aqui para vocês? Com certeza Porque aqui está insuportável esse esgoto aqui, que ninguém pode mais aguentar Fizeram aqui uma ponta desse esgoto aqui, um dia desse Aí nós pedimos para fazer esse outro aqui, que tem três canais de água aqui de esgoto Que não tem como a gente ali, a limpa todo dia e não dá conta da limpeza E aí com certeza traz doenças para o povoado Além do mau cheiro aí em sua residência O mau cheiro e as doenças, com certeza A senhora tem cerca de 65 anos 70 71 anos 71 anos É isso aí meu amigo Ribamar Matheus e Dr. Wagner Dona Valdira está fazendo esse apelo aí para mandar dar um jeito aqui nesse esgoto Olha a situação aqui O Dona Valdira, obrigado aí por sua participação aqui no Jornal Cobra Choca, eu vou ouvir a outra vizinha ali Olha só a situação aqui desse esgoto Olha a situação aqui desse outro lado E ali onde está aquele vendedor de cadeiras é o antigo postinho Vou conversar aqui com a Dona Carol Que foi quem convidou aqui o Jornal Cobra Choca para fazer essa gravação Bom dia Dona Carol Bom dia Cobra Choca A senhora fez uma solicitação aí ao Jornal Cobra Choca para vir fazer um pedido de providência aqui O que é que a senhora quer pedir? Foi rapaz, porque se a gente não gravar, a gente não pedir, essa rua aqui é esquecida Tem uma que nasceu bem aqui agora Tem a do seu José, que lá está ele, é por lá de baixo do pé de pau dele A neta que está doente, por lá da bactéria que pegou nessa rua Porque o prefeito manda arrumar até na vaquejada Aí quando chega da vaquejada para cá, a rua é esquecida como se eu estava na situação Nem a porta está limpa, porque eu limpo todo dia Dona Valdira ali Aí isso aqui foi a Claudete que fez, puxando dentro do esgoto Porque eles mandam o pessoal da limpeza, eles aí fazem só a maquiagem Passam só uma vassoura por cima e dizem que a rua está limpa Os matos estão aí dentro Aí fica esse esgoto aqui, aquele canto está quebrado, tem mais de mês A gente não aguenta o fedor, uma criança não pode vir sentar na porta da rua Porque não aguenta o fedor, a bactéria, a lixarada Eu espero que agora vá ser tomada uma providência no sentido de melhorar aqui essa rua É o que a gente pede, porque na hora da volta É a rua Pedro Bruno, é? É, a rua da Véss. Pedro Bruno Eu vou mostrar aqui o esgoto que ela está se referindo aqui Pois é Dona Carol, eu vou ouvir os demais moradores ali Eu vou ouvir agora os demais moradores ali É o seu José que está com a netinha doente, porque a bactéria que pegou dessa rua A senhora me disse naquele vídeo que ela está com os pés com as bolhas Mas eu vou ouvir ele ali agora É isso aí meu amigo Ribama Matheus É aqui, aqui é o antigo portinho aqui O portinho de saúde aqui Eziel Mendonça A rua das caçambas de areia Olha como é que está a situação por aqui Ali do outro lado Olha só como é que está isso aqui Atenção meu amigo Julivaldo da Gespisa Mandar tirar esse vazamento aqui Meu amigo Olha o que é que esse vazamento aqui está causando E está com mais de dois meses Segundo a Dona Carol Atenção Julivaldo Mandar tirar esse vazamento aqui E aqui a situação é essa A situação por aqui é essa Não está nada boa Eu estou aqui na casa de seu Zé Que tem essa netinha E está com umas As pernas dela como é que fica Está com essas feridas nas pernas Aí já ligou o médico tudo aqui Segundo ele é aqui dessa lama aqui Que passa aqui em frente de sua casa Bom dia Bom dia Bom dia A criança é essa daqui O senhor pediu aí para fazer um pedido de providência Para ver se a prefeitura manda limpar essa rua Fale aí o que é que o senhor está precisando Eu estou precisando de tirar essa sujeira Que está existindo aqui Na minha porta Não sabe Aí o senhor levou sua netinha no médico Vem no posto Aí já passei remédio Viu gastando com ela aqui E aí continua desse jeito Ele disse que é de uma bactéria Ele disse que é a bactéria que tem Está dizendo que é da bactéria O seu nome é Zé dos Santos José Pereira dos Santos José Pereira dos Santos Aí o senhor tem cerca de 70 anos Por aí assim 67 67 67 anos É um homem que não precisa mentir Não senhor E mesmo por a verdade O senhor está vendo aí Como é que está Pois é Meu amigo Irmão Matheus E meu prefeito Doutor Wagner Vamos dar uma olhada aqui Nessa travessa rua Na travessa Pedro Bruno Pedro Bruno Essa rua aqui Das caçambas Que passa com areia Aqui no bairro Da areia É isso senhor José Vamos aguardar aí O resultado aí Tá ok E daqui descendo direto Já chega bem ali Já chega na padaria Na padaria ali Nas dragas Onde eu encerro Essa matéria Na certeza de que Nosso prefeito Doutor Wagner Nosso secretário De infraestrutura Ribamar Matheus Nosso amigo Milton Da limpeza pública Vamos dar uma olhada Como é que está A situação por aqui Cobra choca A lente nervosa Do município De Uruçuí Doutor Wagner